Zé, cadê meus óculos que estavam aqui agora mesmo? Ô Zé, você tá se fazendo luta surda, é? É, surta e folgada, porque quando a gente combinou de tu vir trabalhar aqui, era pra chegar às 8 e sair às 5, agora deu pra chegar às 7h40? Da próxima vez que tu chegar às 7h40, se chegar antes das 8, vai ficar lá embaixo esperando, porque eu não sou uma palhaça, viu? E se terminar essas 8h40, não vai embora não, vai pegar um paninho, tirar um pó, barrer, porque em casa sempre tem o que fazer. Zé, olha aqui, se esses meus óculos não aparecerem, eu vou dar queixa na polícia, porque não é a primeira vez que isso acontece. Lembra daquele que meus odores enrolou? O Nívia, é, esse mesmo. O quê? Então, quer dizer que os óculos estavam na minha cabeça o tempo todo e tu nem deve avisar? Mas tu tá muito abusada, né Zé? Isso não se faz. O que eu sou? O que eu sou? Obrigado.